Vamos voltar a falar das chuvas que atingiu várias cidades do sul do estado no fim de semana. Deixa eu chamar a repórter Alessandra Chimenez, ela está na Defesa Civil Estadual, atualizando os trabalhos das equipes na manhã desta terça-feira, hein, Alê? Isso, Dudu, até porque o IMET, a gente tem um alerta aí de chuvas fortes para a maior parte aqui do Espírito Santo. Esse alerta, ele só não vale ali para a região norte, o IMET emitiu esse alerta, ele vale aí até às 10 horas da manhã de hoje, a gente torce para chegar às 10 sem chuva nenhuma, porque a gente sabe que mesmo que chova menos, que chova fraco, isso ainda é ruim para os municípios lá do sul do Espírito Santo, porque o solo está muito molhado e pouco que chove acaba encharcando ainda mais e a situação vai ficando ainda pior do que já está. Mas para atualizar o trabalho da Defesa Civil, do pessoal do Corpo de Bombeiros, nas cidades lá do sul do Espírito Santo, principalmente em Mimoso do Sul, em Apiacá, nós vamos conversar agora com o Coronel Benício Ferrari, ele é coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, ele vai atualizar essa situação para a gente, atualizou aqui também para a gente a situação de desaparecidos lá em Mimoso do Sul, né, Coronel? Infelizmente a gente tem mais uma pessoa desaparecida em Mimoso do Sul, já vou agradecer muito a participação do senhor, a disponibilidade de atender a gente, conversar com a imprensa, passar as informações e queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho lá no sul do estado, mudou algo de ontem para hoje, ontem a gente estava na fase aí, né, de limpar a cidade, de entender quais são os prejuízos, de dar comida, de dar alento para esse povo, como é que está a situação hoje, Coronel? Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, bom dia o pessoal do estúdio e o pessoal de casa também. Bom, a gente seguiu naqueles trabalhos de ontem, então é importante destacar que segundo dia, após o dia do desastre, o maquinário para restabelecimento já estava chegando nos municípios, uma ação bem ágil do governo do estado, a corporação fez o primeiro esforço de socorro de forma imediata, o segundo esforço veio algumas horas depois, e o restabelecimento já começou já no segundo dia após o desastre. Ontem esse maquinário já chegou, então hoje vão se intensificar os trabalhos para limpeza de pista, o que ainda deve demorar vários dias, porque a quantidade de vias comprometidas foi muito grande. A gente teve essa atualização, infelizmente, de mais um óbito e mais um desaparecido em Mimoso do Sul, então a gente já contabiliza 20 óbitos, e agora são 7 os desaparecidos. Falando um pouco mais aí sobre, a gente falou ontem sobre a energia elétrica, que também estava complicada, mas já estava voltando, sobre a água, a gente tem alguma atualização sobre a água, que também era uma situação complicada, porque a tubulação foi rompida, a gente sabe que ninguém monta a tubulação de um dia para o outro, a estrada está complicada para levar o material que precisa para lá, a gente tem alguma atualização com relação a energia elétrica, internet, telefonia, água, como é que está lá? Bom, a telefonia praticamente está restabelecida, a energia elétrica também falta em poucas regiões, mas está quase normalizado, e a água apiacar. E, Bom Jesus, como já havia falado ontem, as intervenções já haviam sido feitas, o que bastava era o sistema carregar com a água já tratada, as estações de tratamento já estavam funcionando plenamente. Em Mimoso do Sul, a Cezã forneceu tubulações para que a SAAI pudesse reconstruir algumas adutoras, que foram rompidas, e os bombeiros ajudaram, carregando, ajudando a levar até o local necessário, e essas obras continuaram no dia de ontem e estão trabalhando para restabelecer o mais rapidamente possível. O acesso à cidade está bem complicado, por Muqui não se chega em Mimoso, a gente interditou a estrada por conta de risco de quedas de barreira, pelo que você falou há pouco, e pela 101, que é a única entrada segura para a cidade, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas que vão tentar ajudar, mas estão sobrecarregando todos os sistemas da cidade. A gente já não tem alimento, não tem água potável na cidade, então mais gente que chega lá, é mais gente que vai precisar de comida, que vai precisar de água, e estão interrompendo as estradas. Dudu, tem uma pergunta, coronel, lá no estúdio. Pode me passar, Dudu? Ele não ouve a gente, mas eu repasso aqui para o coronel. A pergunta é a seguinte, Alela. No ano de 2013 também foi uma forte chuva, só que mais concentrada lá no norte do estado, e com um tempo maior, né? Foram 20 dias de chuva seguidamente, se eu não estiver enganado. Mas só que o número de pessoas desabrigadas está se aproximando do número de 2013. Esta chuva do sul, guardada as devidas proporções, foi igual ou superior àquela chuva em apenas um dia, aquela chuva de 2013? Coronel, vou repassar para ele, Dudu. O coronel, o Dudu estava lembrando daquelas chuvas que a gente teve de 2013, que atingiram aí o estado inteiro, mas principalmente ali a região norte. Mas a gente teve muitos dias de chuva, cerca aí mais ou menos de 20 dias de chuvas. Mas a gente olhando aí os boletins, as atualizações dessa situação aqui no sul do Espírito Santo, o número de desabrigados, ele meio que quase que se equipara ao que aconteceu em 2013, mas com muito mais tempo de chuva. A gente pode dizer que as chuvas dessa vez foram muito mais fortes do que essa de 2013, já que o tempo foi muito menor e a gente tem o número de desabrigados quase que a mesma coisa e, infelizmente, o número de mortos também, que a gente não viu naquela época. É sobre isso que ele está falando, sobre essa comparação. A gente já fazia essa comparação na nossa cabeça, né? Em 2013, a diferença é que afetou muitos municípios. Então, foram 55 dos 78 foram afetados. O número de desabrigados, ele não se equipara, que a gente chegou a ter 60 mil desabrigados naquela época, em 2013. Mas se eu pensar no efeito em um único município, agora foi pior. Então, o efeito ali em Mimoso, a Pia Cai Bom Jesus, agora foi pior do que os estragos que aconteceram nos municípios em 2013. A diferença de 2013, ela foi pior porque ela atingiu uma quantidade muito maior de municípios. Mas sim, ela é bem, como é que eu vou dizer assim, impactante. Em 2013, foram 24 óbitos, salvo engano, para tantos dias de chuva e para 55 municípios. Agora, a gente já está com 20 óbitos, falando de dois municípios com os óbitos, contabilizando eles, né? Então, o impacto num único município, agora sim, aparentemente, foi o pior. Muito obrigada por conversar com a nossa equipe, Coronel. A gente tem muita coisa para falar, mas o tempo é curtinho, Dudu. Tendo mais atualização, eu estou aqui no centro, no Corpo de Bombeiros, com o Coronel. Tendo atualização, ele passa para a gente, eu chamo você e a gente conversa aí, Dudu.